Hoje me bateu uma saudade de você Tenho que lutar com a dor do perigo e te esquecer Será que a dor de uma saudade quando fere de verdade Faz homem grande chorar? Saudade que às vezes é gostosa deixa a mulher mais dengosa Saudade vai me matar Aí eu choro, choro, sofro, sofro e choro Morro de saudade com vontade de te ver Não sei se volto só pra ver se te encontro Ou se é só pra te esquecer Tenho certeza você vai voltar um dia Fazer o meu sonho se transformar em realidade Hoje eu choro, sofro e morro de vontade Ai meu Deus, que saudade Será que a dor de uma saudade quando fere de verdade Faz homem grande chorar? Saudade que às vezes é gostosa deixa a mulher mais dengosa Saudade vai me matar Aí eu choro, sofro e morro de saudade com vontade de te ver Não sei se volto só pra ver se te encontro Ou se é só pra te esquecer Tenho certeza você vai voltar um dia Fazer o meu sonho se transformar em realidade Hoje eu choro, sofro e morro de vontade Ai meu Deus, que saudade Ai eu choro, sofro e morro de saudade com vontade de te ver Não sei se volto só pra ver se te encontro Ou se é só pra te esquecer Tenho certeza você vai voltar um dia Fazer o meu sonho se transformar em realidade Hoje eu choro, sofro e morro de vontade Ai meu Deus, que saudade Ai meu Deus, que saudade Ai meu Deus